O mercado da bola na Paraíba continua movimentado. O 13 anunciou que o atacante Lucas Mineiro vai ficar para a próxima temporada. Ele retorna ao Galo após passagem pelo Boa Esporte de Minas Gerais. O atacante Alvinegro falou dos planos para 2024. Fala na ação treziana, estou muito feliz, graças a Deus, de anunciar o meu retorno. Temos grandes coisas, grandes planos para 2024. Assim que, como foi em 2023, foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que iremos colher grandes frutos ainda nesse 2024. Eu tenho muitas coisas ainda para entregar para esse clube, para esse manto, para o maior da Paraíba. Então vamos juntos, preciso do seu apoio, nós precisamos de vocês. No Botafogo de João Pessoa, a novidade foi Marcel Santos, como supervisor de futebol. E para dentro das quatro linhas, a diretoria do Belo confirmou a contratação do atacante Ian Felipe, um dos artilheiros do Campeonato Piauiense este ano. No Campinense, o anúncio foi de Suelo Lacerda, como gerente de futebol, na era Lene Corrêa. E no Pombal Esporte Clube, que vai disputar pela primeira vez o Campeonato Paraibano da primeira divisão, a mudança também foi de presidente. Zildo de Souza foi eleito para o Bienio 2024-2025, e terá a missão de tentar fazer bonito já no estadual do próximo ano. Zildo, inclusive, gravou um vídeo sobre esse desafio. Um desafio enorme, mas que a gente tem o planejamento, a organização, e, sobretudo, a força de vontade, a coragem de enfrentar. Será uma competição muito difícil, diferente muito do que foi a terceira divisão, do que foi a segunda divisão, mas Pombal está na elite do futebol paraibano. E com o sonho maior ainda, de chegar à Série D, de chegar à Copa do Brasil, à Copa do Nordeste. Para isso, precisamos ser campeões neste ano de 2024 do Campeonato Paraibano.